Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer os oito maiores bafões revelados pela Dispatch esse ano. Lembrando que o casal de ano novo de 2023 a 2024 já nem saiu, tá? Mas esse ano a Dispatch trabalhou demais, gente. Muitas coisas foram reveladas, desde escândalos a problemas de idols com as suas empresas, a supostas acusações de plágio que eles foram ver se era isso mesmo. Muita coisa foi revelada esse ano, múltiplos casais. E a gente vai relembrar pra vocês do que aconteceu agora que a gente tá no último mês de 2023. Nada como uma boa retrospectiva que, com certeza, algum desses bafões talvez vocês nem viram ou se vocês viram, vocês viram por alto, não se aprofundaram neles. A gente vai contar todos pra vocês, porque, olha, de verdade, a gente tá há muitos anos no K-pop e muitos anos nesse canal. A gente nunca viu Dispatch fazendo tanta coisa num ano só. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas e a gente bater 300k nesse próximo ano, que é a nossa meta pro Natiza TV. E você pode fazer parte dessa meta e nos ajudar agora. Sim, você também pode fazer parte da nossa meta lá no Instagram. A gente tá quase chegando em 100k. Você pode ir lá nos seguir, principalmente se você gosta de drama. Nós temos Instagrams pessoais também. Segue lá pra você poder acompanhar todos os conteúdos do Multiverso Natiza nesse YouTube. Porque se você fica só aqui, você perde muita coisa, tá? Como começar a falar de 2023 na Dispatch? Não falar do casal do ano novo, não é, gente? Porque todo ano a gente sabe que a Dispatch tem esse costume, essa tradição, né? De lançar um casal ali no dia 1º de janeiro. Bom, esse ano o casal foi extremamente bombástico. A gente tem vídeo aqui explicando todos os pormenores. Mas basicamente foi Ayou e Lee Jong-suk. Os dois que eram amigos há mais de 10 anos apresentaram o Music Bank juntos com uma dupla de MCs que foi muito, muito querida pela nação coreana na época. Eles sempre foram amigos. Citavam o outro com muito carinho na mídia. Sempre falavam, ah, ele é meu amigo, ele é minha amiga. Eles foram melhores amigos durante muitos anos. E um pouco tempo antes da Dispatch revelar, Lee Jong-suk chegou a ganhar alguns prêmios ali de atuação. Ao final de ano que rolam na Coreia, como vocês bem sabem, ele chegou a dar algumas diretas, assim, pra plateia. De que talvez ele tivesse alguém especial, que ele tava dedicando aquele prêmio. A galera que era fama e esse próximo já ficou assim com a orelhinha, a anteninha ligada. Será que ele tem alguém? Pasmo, alguns dias depois, já vi a revelação que a Dispatch fez de que ele e a Yul estavam já há quatro meses juntos, aproximadamente. Que ela já tinha conhecido família, ele já tinha conhecido família, ele já tinha viajado com o irmão dela, blá blá blá. Eles estavam com o Couple Rings. E, assim, muito apaixonados. E, obviamente, depois que estourou esse caso, eles já vieram com cartas abertas muito fofas. Falando, no vídeo que a gente fez, igual a Yul falou que a gente fez o chamado aqui, tá muito melhor, muito mais explicado. Mas a Yul fez uma carta linda pras Uenas, que são os fãs dela. O Lee Jong-suk também, ele, inclusive, chegou a fazer uma comparação maravilhosa. Comparando a Yul com a Ida Ni, que é, basicamente, um personagem de Romance is a Bonus Book. É um drama protagonizado por ele, onde ele e a melhor amiga dele nesse drama se apaixonam depois de muitos anos de amizade. Então, a Flully chegou e falou assim, a vida realmente imita a arte. Eu mal sabia que a minha Dani estava do meu lado esse tempo todo. Foi muito fofo. Estão juntos até hoje. Se amam, eu acho que vai dar casamento. Ah, com certeza. Com certeza. Os dois são muito sérios. Se estão juntos até hoje, mais de um ano, isso aí vai dar casamento, com certeza. Continuando ali, um pouquinho mais pra frente no ano, a gente teve uma revelação bombástica da despete, que é uma coisa mais séria. Envolve um culto. A gente bem sabe que na Coreia tem vários desses cultos. A gente, inclusive, fala pra vocês, pra todos os estrangeiros, se vocês forem pra Coreia do Sul e alguém abordar vocês, querendo levar vocês pra algum lugar, não vá. Porque é o tal do culto. Gente, coreanos não conversam com estrangeiros. Coreanos não conversam com ninguém que eles não conheçam. Se você estiver na Coreia e alguém simplesmente chegar pra pedir uma informação, pra te contar, pra te mostrar de um lugar, não entretenha essa conversa. Não, só vai embora. Não entretenha. Só vai embora. Porque coreanos não são acostumados a segurarem a porta pra outras pessoas. Inclusive, a Netflix chegou a lançar uma série documental chamada In the Name of God, A Holy Betrayal, falando sobre esses cultos da Coreia como realmente isso é um problema sério. A gente teve um caso de uma brasileira, inclusive, que ficou perdida, sumida na Coreia. Ninguém sabia onde ela tava e tava no tal do culto. Conhecida de muitos dos nossos amigos que moram lá, inclusive. Isso sempre foi um problema muito grande na Coreia, mas com a popularização desse documentário, a Dispatch começou a cavucar e começou a investigar mais e descobrir que um idol do DKZ fazia parte desse culto desde que ele era pequeno por causa dos seus pais. O nome dele é Kyung Yoon. E ele, inclusive, chegou a dar entrevista pra Dispatch pra poder explicar tudo o que aconteceu, contar a história da sua família com o culto, de que quando ele era muito pequeno, ele teve água no cérebro, então que a família dele ficou muito preocupada, chegaram a procurar esse culto que prometeu que iria curar o filho deles. E aí chegou lá, fizeram as orações em cima dele e chegou lá pra fazer o segundo exame no hospital. E ele tinha melhorado, milagrosamente, realmente não tinha mais água nenhuma no cérebro. Então a família ficou obcecada com esse culto e com esse cara, o JMS, que dizia ser o Messias. E que aí ele cresceu desde pequeno nesse culto e eles sofreram realmente uma lavagem cerebral muito forte. Aqui no Brasil a gente já teve também coisas desse tipo com o João de Deus, né? Pessoas que se dizem aí levantadas em nome de Deus pra ajudar e curar as pessoas. E as pessoas acreditam e no final a gente descobre que na verdade essas pessoas são monstros, assim. O JMS era o líder religioso desse culto, que chegou a fazer aparentemente bem e curar muitas pessoas, mas que na verdade faziam práticas tenebrosas, que na verdade vinham contra o que eles pregavam nos cultos das igrejas. Tinha coisa de assédio sexual, moral, pedofilia, muitas coisas envolvidas nesses cultos. E muitas pessoas não conseguiam escapar desses cultos, porque elas chegavam com o coração nobre, elas chegavam nas melhores das intenções. O que você vai dizer pra um pai de família e pra uma mãe de família que tá tendo um bebezinho recém-nascido com água no cérebro? A pessoa pode ficar com deficiências depois disso, pode falecer, né? Então, assim, se você vê que você colocou sua fé numa coisa e, tecnicamente, pouco tempo depois aquele pedido foi atendido, você não vai se desvencilhar tão cedo daquele culto. E, assim, o Keanu tentando explicar que aquilo não era culpa dele, né? Que não era culpa da família que teve todo um caso, mas que era a vida que ele conheceu, mas que ele já estava agora na fase do tentando se desvencilhar disso. Inclusive, a família dele estava junto com ele, a família inteira estava se desvencilhando desse culto. Então, realmente, foi uma situação bem complicada e a Dispatch que descobriu tudo isso, gente. É. Continuando aí, né, no ano de 2023, logo depois, a Dispatch continuou trabalhando ao descobrir, gente, um casal, mais um casal. Dessa vez, dois dos protagonistas do grande sucesso da Netflix, The Glory. Também temos vídeo solo disso aí, gente. A Indione, o Ido Hyeon, que faziam, respectivamente, o protagonista homem e a antagonista mulher do Dorama estavam juntos na vida real, que ninguém previa, né, gente? Porque como eles tiveram poucas cenas, eles não atuavam tanto juntos, assim, a gente não conseguia, tipo assim, porque geralmente a gente faz a ligação, começa a shippar mediante as cenas que as pessoas têm ali, trocas que as pessoas têm nos episódios, né? Então, assim, todo mundo ficou, meu Deus, o mocinho com a vilã! Mas, assim, a vida real não é vilã, ele também não é o mocinho, eles são apenas duas pessoas que trabalharam juntas, se encantaram, se envolveram, ele foi pro exército logo em seguida e ela continua falando dele. Eles viveram um relacionamento super, assim, aberto. Depois que foi exposto, obviamente, ela começou a ganhar vários prêmios, porque a Indione simplesmente jantou tudo nesse drama. Drama sobre bullying protagonizado pela Son Reco, que foi um sucesso na Netflix, dividido em duas partes. Ela ganhou vários prêmios ali de atriz coadivante e tudo mais. Ela dedicou vários desses prêmios a ele, agradeceu ele. Ele chegou a mencioná-la várias vezes também na mídia antes de ir pro exército. Ela chegou a falar que vai visitá-lo no exército. De novo, assim, assim como Suquinha e Aiu, depois que veio à tona, nunca mais esconderam. Todos os dois elencos mostrando ainda muito amigos, se mencionando e ela nunca escondendo, que, na verdade, além de ir muito amigos, eles também eram namorados. A gente achou isso muito fofo. A gente tá ansiosa pra ele voltar pro exército, porque, com certeza, eles vão mostrar mais coisas. Quem sabe aí vai vir um casamento disso, né, gente? Ou talvez outro drama que eles atuem juntos. É bem legal essas coisas. Os casais de atores coreanos que são consolidados, que eles realmente mostram bastante coisa pra gente, assim, pra coreanos, né? Como eles podem mostrar, né? A forma que eles podem mostrar, eles mostram. Continuando a falar sobre The Glory, alguns meses depois, a Dispatch faria outra revelação, uma outra descoberta envolvendo as pessoas, o elenco desse drama. Infelizmente, dessa vez, não foi uma notícia tão feliz, né, quanto um relacionamento. Mas, sim, que a Kim Riora, que fez uma das bullies, uma das vilãs do drama, teve seu nome linkado com um escândalo de bullying na vida real. Sim, a Dispatch foi atrás e descobriu muito do passado podre da Kim Riora. Pelo visto, na escola, ela fazia parte de um grupo de valentona chamada Big Sanji, que pegava dinheiro ali das pessoas pra comprar, né, comida, que fazia bullying, intimidava as pessoas e que ficava fumando e bebendo aos arredores da escola. Assim que saíram essas acusações, a Riora veio ao público pra poder falar sobre isso e disse que, de fato, ela fazia parte dessa Big Sanji, só que elas não eram nenhuma associação de bullying, não eram um grupo de valentonas, era apenas um grupo de meninas normal. Mas a Dispatch foi atrás de mais de 10 pessoas que estudaram nessa escola pra dar o seu testemunho, o seu depoimento, e todas elas confirmaram que Big Sanji era, sim, um grupo de bullies, um grupo de valentonas e que a Kim Riora estava lá participando ativamente de tudo isso. Uma coisa que vocês podem falar mal ou bem da Dispatch, mas sempre ela vai fazer, é, tipo, ir atrás dos recibos. Ela não deixa barato. Se alguém fala, tipo, tenta descreditar a matéria que eles colocaram, menina, eles vão atrás e eles conseguem recibo mesmo. Vocês lembram da vez que eles conseguiram limpar a barra do nome de Hulk? Ó, tô de Startup 2521, que teve aí o seu nome linkado em escândalo de bullying, eles foram atrás de muitas pessoas e várias testemunhas, mais de 10 testemunhas foram ouvidas pra dizer que ele nunca fez parte de nenhum momento, assim, de violência escolar e tal, e limparam a barra dele, meio que, tipo, se continuaram com a carreira intacta por causa da Dispatch. A Dispatch foi atrás na hora que a Kim Riora chegou a dizer que ela ah, eu fazia parte deles, existia mesmo um grupo de amigas nossas que tinha esse nome, mas a gente não fazia nada. Menino, eles foram atrás de várias testemunhas, inclusive conseguiram em primeira mão uma conversa da Kim Riora com uma das meninas que sofreu bullying com o Big Sanji, já que ela era perpetradora disso, mostrando claramente que ela era culpada, mostrando, assim, que ela tá vindo atrás pra falar cara, não foi bem isso, tentando manipular a menina, sabe? Ela falou, cara, você sabe o que eu fiz? Não foi assim. E a menina falou assim, eu sei o que você fez, eu sei o que eu vivi, e você não vai conseguir me fazer mudar de ideia do que eu falei, não. Eu sei direitinho o que eu vivi, você não vai conseguir fazer eu mudar a minha versão, não. Tipo assim, a Dispatch conseguiu realmente provas e provas, e agora a gente não sabe, mas provavelmente a carreira dela nunca mais vai ser a mesma, ela nunca mais voltar pros projetos, ela foi, né, te desligada de vários projetos instantaneamente, depois que essas acusações vieram à tome, assim. Não tinha muito o que fazer, né, gente? A gente sabe como que o bullying é um problema sistêmico na Coreia. A gente tem bullying em todas as esferas, não é só na escola, no trabalho, é muito encontrado isso em vários lugares na Coreia. Então, bullying é um sistema de poder, as pessoas que estão em hierarquias mais altas costumam fazer bullying com pessoas que estão hierarquicamente mais abaixo delas. Então, o escândalo de bullying na Coreia não é perdoado, a galera não aceita isso acontecendo. Porque todos sofrem bullying, você tá entendendo? Tipo, aqui no Brasil, algumas pessoas já sofreram bullying, mas muitas não. E isso é um negócio que acaba também, quando chega numa certa idade, a gente não tem um bullying sistêmico. Agora, na Coreia não é assim, tipo assim, não só no trabalho ou na escola, a gente tem bullying, sei lá, de pessoas ricas dos distritos e subprefeituras de Seul fazendo bullying com outras pessoas, sabe? Um síndico do prédio pode fazer bullying com outras pessoas porque ele tem um poder. É realmente assim, é um mal na sociedade. Por isso que o Me Too Movement de bullying foi tão forte e aderido rapidamente, porque todos sofrem com isso. Realmente, o bullying é uma coisa que todo mundo que é um cidadão coreano já sofreu alguma vez na vida e de alguma forma, em algum grau. Por isso que é uma dor que dói em todo mundo. Principalmente violência escolar, que causa os índices altíssimos de suicídio que a gente tem na Coreia. Então, assim, é bem bizarro mesmo. Se você tem um escândalo de bullying, provavelmente é um escândalo que você não vai conseguir voltar dele. Você não vai conseguir se recuperar, a sua carreira nunca mais vai ser a mesma. E daqui me reoura, realmente. Ficou com Deus. Continuando aí, né, avançando no ano, a gente teve mais um escândalo. Dessa vez também uma coisa mais séria, envolvendo empresas de K-pop. Duas das maiores empresas de K-pop atualmente no mercado, que é a SM e a HYBE. A gente fez vídeos aqui explicando pra vocês tudo o que tava acontecendo, né. Que o Whistleman teve que vender as suas ações. E a HYBE comprou. E a HYBE ia se tornar a acionista majoritária da SM. Meu Deus, e aí começou uma discussão entre a HYBE e a Kakao Entertainment, pra ver quem iria pegar essas ações. E quem iria se tornar a nova acionista majoritária da SM. A Kakao acabou levando essa, porque a HYBE acabou desistindo. Mas tudo isso, gente, no final das contas, sabe quem cobriu? A Dispete. A Dispete que revelou tudo. Gente, foi assim um show de horrores. Porque todos os sobrinhos do Issa Mãe, as pessoas que ficaram no lugar dele na empresa, fazendo vídeos no YouTube, chamando a aquisição da HYBE de uma aquisição hostil. E que eles estavam comprando a SM, a contragosto da SM. E que basicamente, chamando a HYBE de criminosos, que eles mereciam estar na cadeia. Que aquilo lá era uma aquisição criminosa que eles estavam fazendo. Que eles não estavam felizes de estarem vendendo e deixando esse monopólio na mão da HYBE. E blá, 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 blá. E lutaram com unhas e dentes até a HYBE realmente. Tipo, você fala, velho, nada vale esse inferno. Vamos desistir e desistiu realmente de comprar as ações. Mas a despete, sempre com compromisso com a verdade. Porque realmente o que a gente pode dizer, a despete, eles são abutres? São abutres atrás de história, atrás de cliques. Mas a credibilidade deles não é nem discutida pelos coreanos, tá? Eles realmente acatam e aceitam tudo que a despete fala. Porque ao longo dos anos, ela já se provou só falar mais sobre notícias verdadeiras. Inclusive, eu tenho uma notícia que depôs a presidente, né? Eles fizeram todo um dossiê de corrupção que depôs a presidente. Gente, eles realmente, tipo assim, iniciaram um impeachment na Coreia. Então, assim, a gente tem o costume de chamar os Léo Dias da Coreia, não sei o que. Mas eles não são vistos como Léo Dias por lá, não. Porque, assim, uma notícia errada ou outra, gente, todos os jornalistas do mundo já deram. Exato. Os mais nomeados, os mais premiados, não é sobre isso. Todo mundo tem direito, assim, a um erro ou outro. Mas só pra vocês entenderem como que a cabeça dos coreanos funciona. Os coreanos acham a despete um veículo que pode ser questionado, mas não sobre as notícias. E sim o meio que eles obtêm essas notícias, entende? Então, assim, se tá na despete, gente, é verdade. Inclusive, a despete revelou que o Isuman vendeu pessoalmente as suas ações para a Hybe, né? Tinha essa intenção, estava fazendo todos esses trâmites pessoalmente, porque era a única opção que ele tinha. Então, assim, é aquela coisa, o Isuman escolheu a Hybe pra ainda ter um relacionamento, acho que meio que de portas abertas com a SM um dia. Só que, como a Hybe é a maior empresa do GameStop atualmente, a que tá mais bombando nos chartos, blá, 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 a SM não quer. Dá o braço de torcer de pensar assim, caralho, agora a gente é parte da Hybe? Vai tomar no cu. O que eu entendo, mas é um jogo de egos muito grande. Vocês que estavam aqui acompanhando na época, vocês queriam que a Hybe adquirisse a SM? Eu vou ser sincera, eu acho que eu queria. Eu acho que muda coisa mudaria, a Hybe inclusive falou nessa época pra Dispete que eles tinham a intenção de modificar várias coisas na questão de dinâmica da empresa mesmo, pra agilizar algumas coisas, mudar outras coisas ali, que eu acho que poderia funcionar. O trabalho da Hybe é inquestionavelmente o melhor do K-pop atualmente, pesados e pesares, então eu acho surreal o que tá acontecendo e a gente tá vendo as consequências disso, né? A SM continua sendo a SM e é isso. E a Hybe tá aí varrendo todos os The Suns de final de ano, né? É aquela coisa que a gente, são escolhas. Na próxima treta que a Dispete revelou, na verdade é bem uma treta, é um casal maravilhoso que todo mundo ficou apaixonado, mas foi muito surpreendente pra todo mundo, foi o primeiro escândalo de namoro dessas duas pessoas, né? Tanto da Dissu do Blackpink quanto do ator Amborian, que na época dos escândalos estavam protagonizando See You In My Nineteenth Life, né? Te Vejo Na Minha Próxima Vida, que estava sendo um sucesso aí na Drama Land, e eles foram revelados como um casal recente, eles estavam juntos há só quatro meses, mas de acordo com o dossiê Dispete, eles estavam juntos, assim, em todos os momentos que a Dissu tava com a agenda livre, porque ela tava em plenas promoções ali do seu single novo, com a Born Pink Tour, e também o Amborian trabalha muito, eles se viam, ele viajava pra vê-la, ele toda vez que sabia que ela tava na Coreia, fazia questão de levar sopa pra ela, de levar comidinha pra ela, de ficar com ela no apartamento dela 24 horas, aí a galera também descobriu algumas fotos que já davam a entender que a Dissu já tava na vida dele, realmente a galera só não tinha percebido, porque como nunca tinha visto eles interagindo no On, ninguém fazia associação deles e estarem namorando, porque realmente, às vezes, os casais são as pessoas mais surpreendentes possível, né? Eles realmente estavam se gostando, na época de Dissu veio ela mesmo, e o Amborian confirmar pra despedir, não foram as agências, não foram os agentes dos dois, foram eles mesmos falando assim, a gente tá junto, muito feliz, nos conhecendo, e é isso, é um namoro recente, nós estamos felizes, lá, 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 passou-se um tempinho, infelizmente agora, no final do ano, né, eles anunciaram que não estavam mais juntos, então assim, ao que tudo indica, o relacionamento durou ali uns oito meses e eles terminaram, mas, recentemente, há indícios de que talvez alguma coisa possa estar acontecendo entre os dois novamente, porque, sabe como é que coreanos são esquisitos, né, gente? Eles se comunicam através de, tipo assim, paquiagem, acessórios, roupas, fotinhas, e coisas que pra gente, tipo, passarem a desperceber pra um brasileiro, porque a gente não tem esse costume, mas agora que a gente tem os olhos de Tandera pra um coreano, a gente fica, tipo assim, quem sabe que isso é um indício? O indício é que, tipo assim, a Dissu colocou uma laranja na sua cara numa foto que ela postou nos seus stories, no mesmo dia que ele tirou uma foto no camarim, mostrando uma laranjinha. E a galera já ficou, tipo assim, será que pode ser que eles, na verdade, estão voltando? Coincidências? Não sei. O que vocês acham? Comenta aí. Comenta aqui. Chegando no nosso sétimo bafão, revelado pela Dispete, a gente precisa falar da acusação de plágio que a música Seven, do Jungkook, o seu debut solo, sofreu na época que foi lançada. O produtor da música Time of Mask, do Finn K1, um grupo da primeira geração do K-pop, veio ao público pra dizer que essa música seria um plágio da sua produção, dos anos 90. Obviamente, a Dispete viu ali um espaço pra brilhar. A Dispete, toda vez que vem uma controvérsia, ela fala, eu acho que eu vou entrar aqui? Vou, vou, vou. Vamos investigar isso aqui, né, gente? É um hot topic, vamos ver. Vamos investigar. E eles foram investigar, eles contrataram especialistas e começaram a realmente comparar as duas partituras, tá? Eles pegaram a partitura de Seven e a partitura de Time of Mask, pegaram ali as partes e começaram a comparar, mudar coisa, mudar ali, não sei o quê, pra ver se realmente essas acusações de plágio teriam algum fundamento. Exatamente. No final das contas, não tinha nenhum fundamento, gente. As músicas são diferentes. Eles até chamaram vários compositores, que são pessoas reconhecidas pra poder vir falar e analisar a música. E esses compositores todos concordaram que, gente, nós temos apenas poucas notas musicais. Realmente, músicas parecidas com notas parecidas, a gente vai ter aos montes no mundo e ao longo da história. Só que dizer que essas músicas são plágio uma da outra é absurdo, porque é bem diferente. Não dá pra dizer nada. Uma coisa interessante também sobre plágio, gente, é que, tipo assim, lógico que existem só sete notas musicais, então, obviamente, algumas músicas vão vir parecidas com outras. Só que existe também, tipo, um sistema pra todo mundo ali, basicamente pra música em si, que você tem que cumprir um requerimento X de notas, X de partituras iguais pra ser considerada ou interpolação ou samplagem. E são casos de plágio se você não comunicar com um artista que detém os direitos autorais da música que inspirou o seu novo projeto. Entende? Então, assim, mesmo que as músicas sejam parecidas, ainda tem que sofrer uma análise forense pra ver se casa com esses requerimentos pra uma música caber num plágio. Você entende? Então, só ser parecido também não necessariamente quer dizer que a música vai ser plágio, porque músicas parecidas a gente vê aos montes aí na indústria musical. Você entendeu? Então, por isso que eles foram atrás de realmente ver se procedir com o que esse progoto tava falando. Porque às vezes poderia proceder mesmo que não fosse com dolo. Pode ser que você ainda seja enquadrado no plágio porque você tem que tomar cuidado até nisso, tá, gente? Já de conferir se não existe uma música no mercado com notas parecidas com o que você tá produzindo, mesmo que naturalmente você tenha chegado nessa música sem nunca ter ouvido aquela música de plágio. Então, pode ser que você seja enquadrado no plágio, mas o caso do Jungkook realmente não era. E por último, a gente precisa falar de um caso também que se estendeu por meses e que parou o mundo do K-pop que foi 50-50 versus Attract, a sua agência. Todo mundo se apaixonou por 50-50 esse ano quando elas lançaram Cooper, que foi uma música que entrou pra Billboard. É uma música que realmente viralizou no TikTok no mundo inteiro, todo mundo conheceu. As meninas ficaram, né, muito conhecidas, tanto que elas participaram da trilha sonora do filme da Barbie, que é um dos filmes mais aguardados da história, né, basicamente. É mais triste isso tudo, gente, é que no auge da carreira das meninas quando elas lançaram o maior hit orgânico, talvez, desde BTS e Blackpink, elas tiveram que entrar em um processo judicial contra a Attract Entertainment. Nesse processo, elas alegaram diversas coisas como abusos, manipulação, inclusive que elas não estavam sendo tratadas da forma que elas deveriam ser ou pagas da forma que elas deveriam ser. Até isso aí, mais um dia na vida do K-pop. É, gente, exatamente. E aí o mundo se dividiu, né, gente? Será que a Attract tá certa? Será que o 50-50 tá certo? Inclusive, um programa chamado Unanswered Questions veio, né, várias pessoas, vários familiares das meninas vieram falar nesse programa e falar coisas contra a Attract. Só que a Dispete já viu ali também uma oportunidade, foi investigar e descobriu várias mentiras que foram contadas no Unanswered Questions que, na verdade, não procediam. Diziam que o produtor das meninas não estava presente, o CEO não estava presente nas avaliações mensais das meninas e a Dispete veio lançando foto provando que ele tava lá sim. E começaram a perceber que tinham muitas incongruências entre a narrativa das meninas e a narrativa da Attract. O processo continuou ocorrendo depois disso, a Attract chegou a vencer de primeira, só que os advogados das meninas chegaram a recorrer. Depois de muito tempo, eles conseguiram o término do contrato das meninas, mas uma delas continuou com a Attract depois de tudo, que foi a Kina. Inclusive, ela tá promovendo o grupo sozinha. Uma coisa interessante dessa história, gente, é que assim que o caso explodiu no mundo, todos os coreanos estavam começando a ouvir 50-50, elas estavam chateando super bem no Melo, ainda era um grupo no Buu, assim, as meninas não eram reconhecíveis ainda, mas tava todo mundo, obviamente, deitando pra música e entendendo que a música tinha tido um impacto muito gigantesco ali no Ocidente, mas o interessante dessa história é que foi pela primeira vez que a gente viu, assim, que pelo menos na internet coreana, todos ficaram do lado da empresa logo de cara. Eles soltaram a mão das meninas logo de cara, tipo, as poucas pessoas da internet que estavam ali tentando ver o lado das meninas eram os ocidentais, assim, a gente sabe que fãs coreanos são tudo de ruim, que eles têm uma leve diferença de visão que os fãs ocidentais, que na verdade agora já pegaram um pouco do que eles acham como certo pra si, mas isso aí é pauta pra outro vídeo. Porém, a gente também vê fãs coreanos aí com as mesmas indignações do que a gente, às vezes, mandando caminhões, pedindo volta de membro, pedindo melhorias, pedindo aí coisas novas, então a gente ficou muito chocada de ver que, tipo assim, todo o GP coreano ficou automaticamente do lado da empresa, todas elas foram taxadas como ingratas, foram taxadas como meninas difíceis de trabalhar, foram taxadas como meninas que não mereciam o que a empresa fez por elas e meninas que estavam desperdiçando o hit orgânico que elas tinham conseguido, estavam jogando a oportunidade delas no lixo. O que os Kennery-sons afirmavam era o seguinte, todo idol de K-pop passa por abuso, todo idol de K-pop tem que fazer dietas extremas pra continuar na indústria, todo idol de K-pop é mal remunerado no início da carreira e todo idol de K-pop trabalha mais do que poderia conseguir na idade pra fazer o grupo dar certo, mas até o grupo dar certo é assim mesmo que todos os coreanos tem que agir e depois que o grupo chega num lugar de conforto aí que vem a bonanza que você pode escolher o que você come, você pode às vezes namorar e às vezes, né, fazer brand deals e business deals que vão te dar mais dinheiro que agora era a hora delas engolirem o choro e continuar aí na empresa, continuar produzindo hits tanto pra Coreia quanto pra elas mesmo pra onde elas chegaram num lugar de conforto e pra elas pararem de ser otárias, era basicamente disso pra baixo que a gente vivia no choro coreano a respeito. E agora a gente viu, né, a recente entrevista que a Kina deu pra Dispatch, né, agora em outubro, falando da manipulação que aconteceu ali pras meninas entrarem com o processo judicial contra a Attractive, que na verdade elas foram influenciadas pelo produtor de Cooper, que falou, fui eu que entreguei o sucesso pra vocês, fui eu que produziu essa música e consegui dar pra vocês a entrada na Billboard, no chart da Billboard, vocês têm que me ouvir, eu tô falando aqui, minha opinião é válida, vocês precisam ouvir o que eu tô falando com vocês, a Attractive não sei o que, não sei o que, eu fiz isso, eu vendi meu carro pra poder fazer, me escutem, e a Kina então diz que sim, elas haviam sofrido uma manipulação pelo produtor da música a entrar com essa ação judicial contra a empresa. É uma pena que aconteceu com as meninas, porque se de fato elas foram manipuladas e levadas a esse lugar, é um homem filho da puta que destruiu o sonho de outras três meninas, entendeu? E elas nunca mais vão conseguir voltar pras graças dos coreanos, porque quando os coreanos já colocam o rótulo de persona não grata, gente, acabou, esqueça tudo. E é isso, gente, esses foram os bafers da Dispatch, e a gente vai fazer mais vídeos sobre a Dispatch Senna, porque a gente sabe que nesse canal tem vídeo de casal. E assim, gente, vai ter casal dando novo, a gente sabe, então é isso, esperem os próximos vídeos da semana, comenta aqui qual que é o caso que você mais acompanhou desse aqui que você achou mais bafo, se você quer a gente nas redes sociais, o TudoC. Um beijo, anão!